Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim com mais um vídeo de comprinhas aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a comprinha de frios que eu fiz para mim e o meu esposo passar o mês, tá bom? E nesse vídeo eu vou estar falando o preço para vocês aí de casa comparar e dizer aqui nos comentários como estão os preços dos frios aí na cidade de vocês também, tá bom? Então gente, vamos começar pelo leite, eu comprei duas caixas de leite espiracanjuba, essa é uma das melhores marcas de leite aqui na minha região, cada caixa vem 12 litros de leite, eu paguei R$ 40,20 em cada caixa, então duas caixas, né? Ficaram R$ 80,40. Comprei também a margarina, né? Margarina não, gente, a manteiga, é piracanjuba da mesma marca que o leite, eu paguei R$ 16,50. Aqui vem 500 gramas de manteiga com sal, comprei também a margarina, essa é a margarina de 500 gramas da Claibon, é com sal também, eu paguei R$ 3,49 em 500 gramas. Eu gosto de comprar a margarina porque quando a manteiga acaba, acaba, gente, eu uso a margarina. Comprei também essa mortadela, né? Confiança de um quilo, eu paguei R$ 6,29. Comprei também uma bandejinha de mussarela, a mussarela estava R$ 23,60 o quilo, aqui nessa bandeja tem 272 gramas, eu paguei R$ 6,42. Comprei também duas cartelas de ovos, ovos brancos, aqui tem 30 ovos em cada cartela dessa, eu paguei R$ 12,90 em cada cartela. Comprei também uma bandejinha, né? De 500 gramas de carne de sol, paguei R$ 14,50. Comprei essa costelinha suína que eu quero assar ela no dia de domingo, ela estava R$ 14,49 o quilo, aqui ficou R$ 18,95, ela é da marca Excelência. Comprei também, gente, três bandejinhas de um quilo, né? De frango, em cada bandejinha eu paguei R$ 9,69. Então, essa foi a comprinha de frias, né? Essa comprinha, gente, dá pra mim e o meu esposo passar o mês tranquilo. Eu vou falar o precinho aqui pra vocês, que está anotado aqui no finalzinho da lista de compra. Ficou R$ 201,04. Ficou R$ 21,04. Ficou R$ 21,04.